O que é que passa a mim? O que é que passa? O que é que passa a mim? O que é que passa? Gancitos! Es de e-mail, e o-mail o de-mail O que é que passa? E se pergunta o que é que está tocando o fiel Florentina Joga! F Action! Falta em que sempre que vai na gana pa que vai Vai no senso, vai no senso, vai no senso Se tem que vai na gana pa que vai O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é? O que é o que é? 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 O que é?